Isto é uma captura de ecrã de um exercício sobre subconjuntos do espaço amostral, que está na Khan Academy, e eu pensei em fazer alguns exemplos apenas porque é boa prática pensar sobre como descrevemos conjuntos e subconjuntos. Então, o Harry Potter está na loja das varinhas olivandas. Como todos sabemos, a varinha deve escolher o feiticeiro, por isso não pode ser o Harry a escolher. Ele interpreta a escolha da varinha como um processo aleatório, pelo que o Harry pode comparar as probabilidades dos diferentes resultados. Os tipos de madeira disponíveis são azevinho, salgueiro, videira e nogueira. Os principais materiais disponíveis são pena de fênix, pelo de unicórnio, fibra de dragão, pelo de lobisomem e chifre de basilisco. Muito bem. Com base no espaço amostral de possíveis resultados abaixo de escritos, o que é mais provável. E então, vemos aqui, temos quatro tipos diferentes de madeiras para a varinha, e depois, cada um destes pode ser combinado com cinco diferentes tipos de material. Pena de fênix, pelo de unicórnio, fibra de dragão, pelo de lobisomem e chifre de basilisco. Portanto, isto dá-nos quatro diferentes madeiras, e cada uma delas pode ser combinada com cinco diferentes materiais. 20 resultados possíveis. E não nos dizem isso, mas, pela forma como falam, penso que podemos... Vou assumir que são resultados igualmente prováveis, apesar de que teria sido simpático se nos tivessem dito todos estes resultados são igualmente prováveis. Mas temos aqui os 20 resultados. E então, qual destas opções é mais provável? A varinha que escolhe o R ser feita de azevinho ou de pelo de unicórnio? Vejamos. Quantos destes resultados satisfazem aquela condição? Se for de azevinho, são estes cinco resultados. E se disserem azevinho ou pelo de unicórnio, serão estes cinco resultados mais... Bom, este implica pelo de unicórnio, mas já o incluímos antes. Mas os outros que não estão incluídos para o azevinho e que implicam pelo de unicórnio, são Salgueira unicórnio, Videira unicórnio e Nogueira unicórnio. Portanto, são estes cinco mais estes três aqui. São oito dos 20 resultados. E se estes são todos resultados igualmente prováveis, isso significa que existe uma probabilidade de 8 sobre 20 de uma varinha ser feita de azevinho ou pelo de unicórnio. Então, isto é 8 sobre 20, que é a mesma coisa que 4 sobre 10, ou 40% de hipóteses. Agora, a varinha que escolhe o R ser feita de azevinho e de pelo de unicórnio, bom, azevinho e pelo de unicórnio é apenas um de entre estes 20 resultados. Então, isto, obviamente, terá uma maior probabilidade de acontecer. Na realidade, inclui este resultado e depois outros sete resultados. Esta primeira escolha inclui o resultado para a segunda escolha, mais sete outros resultados. Então, isto será definitivamente mais provável. Vamos fazer mais alguns destes, ou pelo menos mais um destes. Tu e um amigo estão a jogar ao fogo, água e esponja. Eu nunca joguei. Mas, neste jogo, cada um dos dois jogadores escolhe fogo ou água ou esponja. Ambos os jogadores revelam a sua escolha ao mesmo tempo e, com base nessas escolhas, é determinado o vencedor. Eu penso que isto será como o jogo pedra-papel-tesoura, que certamente vocês conhecem. O fogo derrota a esponja porque a queima. A esponja derrota a água porque a absorve. E a água derrota o fogo porque o apaga. Muito bem. Tudo isto faz sentido. Se ambos os jogadores fizerem a mesma escolha, há um empate. Todos os resultados possíveis do jogo estão listados abaixo. Se pensarmos nos resultados 1, 3, 4, 5, 7 e 8, como um subconjunto do espaço amostral, qual das afirmações abaixo descreve este subconjunto? Então, vamos observar os resultados que eles têm aqui. Bem, faz sentido que existam 9 possíveis resultados porque, para cada uma das 3 escolhas que eu faça, existirão 3 escolhas que o meu amigo pode fazer. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Assinalaram a vermelho estes resultados. Resultado 1, 3, 4, 5, 7 e 8. Então, vamos ver o que é que eles têm em comum. Resultado 1, fogo, eu escolho fogo, o meu amigo escolhe água. Ok, então vamos ver. O meu amigo iria ganhar. Resultado 3, eu escolho fogo, o meu amigo escolhe esponja. Então, eu irei ganhar este. E depois, resultado 4, água, fogo. E depois, resultado 5, água, esponja. Ah, ainda não vejo aqui um padrão. Agora, vamos ver as opções que nos deram. O subconjunto consiste em todos os resultados em que o nosso amigo não ganha. Todos os resultados em que o teu amigo não ganha. Bom, isso não é verdade porque, reparem, no resultado 1, o meu amigo ganha. A água apagou fogo, por isso, nós não vamos selecionar esta primeira opção. O subconjunto consiste em todos os resultados em que o teu amigo ganha ou há um empate. Então, vamos ver. Onde o meu amigo ganha ou há um empate. Bom, o resultado 3, este é um resultado em que eu ganho. Ou tu, ou quem quer que seja que eles estejam a falar. Então, esta é uma situação em que o amigo não ganha porque o fogo queima a esponja. Por isso, também não vou selecionar esta opção. Terceira opção. O subconjunto consiste em todos os resultados em que tu ganhas ou há um empate. Já vimos isso. Resultado 1, eu não ganho esse, o meu amigo é que ganha. A água apaga, apaga o fogo. Agora vamos ver a última opção. O subconjunto consiste em todos os resultados em que não existe um empate. Ok, então isto é interessante porque, vejam, o resultado 2 é um empate. No resultado 6 existe um empate. No resultado 9 existe um empate. Na verdade, existem apenas 3 cenários onde ocorre um empate. Ou é fogo-fogo, ou água-água, ou esponja-esponja. Em nenhum dos outros resultados há empate. Em todos eles, alguém irá ganhar. Nos resultados 1, 3, 4, 5, 7 e 8. Então, decididamente, decididamente, vou escolher esta opção.